Vivo um dia após o outro Sem ter medo de arriscar Eu vou atrás Mesmo parecendo louco Eu ainda acho pouco Quero é mais Sigo por novos caminhos Mesmo neles tendo espinhos Não fugirei Pelo novo eu espero Pernas pra que eu te quero seguir Até meu corpo pedir um descanso E mesmo cansado Eu sempre avanço Vou continuar Não me abandono Só tenho a mim Estou no começo Mas chego ao fim É o mesmo que regressar E as regras o tempo irá ditar Pois o tempo é o Senhor E assim eu vou Tentando alcançar o que está esperando em algum lugar Sem explicar Sem explicar Pois o tempo é o Senhor Pois o tempo é o Senhor